Abordagem do fumante A primeira coisa para lembrar é que o tabagismo é uma condição crônica que frequentemente vai requerer intervenções repetidas, diversas tentativas de tratamento ou diversas tentativas de parar de fumar até que a pessoa consiga. É importante lembrar que uma vez que os tratamentos existem, eles devem ser oferecidos a todos os fumantes. A gente pode fazer uma distinção. Fumantes querendo parar de fumar, a gente oferece o tratamento convencional que eu vou discutir um pouquinho mais adiante. Mas fumantes que não querem parar de fumar, mesmo assim, eles podem ser passíveis de algum tipo de abordagem. Desde um aconselhamento, uma abordagem mais simples, até intervenções psicológicas específicas que possam trazer uma motivação maior para a mudança de comportamento, as intervenções motivacionais. É importante que na rotina dos médicos se identifique tabagismo. Do mesmo jeito que em qualquer consulta médica se afere a pressão ou se pergunta dados de doenças pregressas, uso de medicamentos, é muito importante perguntar sobre consumo de tabaco das diferentes maneiras, cigarro, charuto, cachimbo, mesmo cigarro ou tabaco mascado. Então, documentar esse fato e oferecer tratamento. Lembrar que o tratamento breve, ele funciona muitas vezes. Ele não funciona todas as vezes, mas ele funciona em algumas vezes e ele deve ser oferecido. Existe uma forte relação entre a intensidade do aconselhamento, do tratamento que possa ser feito com o fumante, e a efetividade, ou seja, a proporção de pessoas que conseguem parar de fumar é maior em tratamentos mais intensivos, mas que também são mais caros. O tratamento do tabagismo, de um modo geral, ele é clinicamente efetivo, ele funciona. E ele é custo efetivo em relação a outras intervenções médicas. Então, o gasto que se tem com esse tratamento costuma economizar muitos gastos em saúde que aconteceriam por doenças relacionadas ao consumo de tabaco. E as taxas de eficácia são comparáveis aos tratamentos de outras doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, condições que ninguém acha que é perda de tempo tratar. A questão é se os médicos, de um modo geral, atentam para isso. Um levantamento feito entre psiquiatras nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, documentou quase 2 mil consultas médicas em psiquiatras, e viu que menos que 12% das vezes essas pessoas eram abordadas ou aconselhadas a parar de fumar. E todos eram fumantes. Então, é um alerta importante para que o tabagismo esteja na agenda da classe médica, para que esse problema possa ser abordado. Como abordar, então, o paciente? Então, perguntar sobre o uso do tabaco. Nunca usou, usou eventualmente, usa frequente. Perguntar sobre a quantidade de cigarros, e particularmente o tempo para o primeiro cigarro do dia. A quantidade de cigarros total que a pessoa fuma num dia, e o tempo que ela leva para acender o primeiro cigarro, acabam sendo um bom marcador, um bom termômetro para a gente, de quanto de dependência química aquele fumante vai ter da nicotina. Se a gente pegar um fumante de um maço de cigarros por dia, ele consome 20 cigarros em um dia. O dia tem 24 horas. Se a gente descontar umas 8 horas de sono, sobram 16 horas úteis para o consumo de cigarro. Então, consumir 20 cigarros em 16 horas é mais que um cigarro por hora. Então, o principal, o maior período de tempo que o fumante fica sem fumar, enquanto ele está dormindo. Daí, o quanto ele vai acordar ávido por um cigarro, dá uma pista para a gente de quanto de dependência ele desenvolveu com relação à nicotina. Importante perguntar também sobre tentativas anteriores de parar de fumar, quantas foram, quanto tempo de abstinência, ou seja, de não consumo de cigarro, foi atingido, e avaliar o que parece ter ajudado e o que não. Alguns pacientes podem tentar o mesmo método de uma maneira mais organizada, ou combinações de métodos que eles já tentaram usar no passado de modo individual, e ter um bom resultado, conseguirem parar de fumar. Aconselhamento. Aconselhar é, de algum modo, procurar chamar o paciente a refletir sobre o comportamento dele, no caso, o tabagismo. Procurar dar uma responsabilidade para ele, não procurar assumir toda a obrigação de fazer o resultado cair na sua própria mão, mas compartilhar isso com o paciente. Dar opinião com honestidade. Procurar dar opções de escolha. Tem opções de tratamento com medicamento, sem medicamento. Tem diversas formas de medicamento que podem ser avaliadas. Demonstrar interesse no assunto. Facilitar o acesso ao tratamento. E, muito importante, evitar confronto. Existem muitas evidências que tentar confrontar os pacientes só aumenta a resistência deles em mudar o comportamento e não costuma ser essa uma abordagem muito útil. Existem evidências, como eu falei, que a intensidade do aconselhamento influencia a taxa de sucesso no tratamento. Mas, mesmo intervenções breves, tem alguma eficácia e isso deve ser feito, de uma maneira geral, como rotina. Uma questão que, muitas vezes, preocupa os fumantes é a questão de ganhar peso ao tentar parar de fumar. Esse é um aspecto interessante. De fato, ele pode ser preocupante. Tem pessoas que ganham muito peso ao tentar parar de fumar. Isso deve ser acompanhado no processo de auxiliar um fumante a deixar o padrão de consumo de tabaco. Mas a gente tem que lembrar que, de um modo geral, as pessoas tendem a ganhar peso com o passar dos anos, com o passar da idade. A gente tem que lembrar que o tabagismo em si é um fator de risco à saúde muito maior do que a própria obesidade. E, se você pega um paciente que não é capaz de dar conta de tudo ao mesmo tempo, é recomendável priorizar a parada do tabagismo e, depois, de alguma maneira, abordar o ganho de peso. Mas, alguns pacientes são capazes de planejar melhor a tentativa e promover uma mudança mais geral de comportamento. Então, é possível, sim, parar de fumar e até controlar peso, adquirir uma vida mais ativa, com exercícios físicos e ter um benefício mais global, no final das contas.